Ela atinge obesos e magros, é o terror de homens e principalmente das mulheres. A gordura localizada é o tema do Opção Saúde de hoje. Saiba como preveni-la e conheça alguns tratamentos para combatê-la. É agora no Opção Saúde. E para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a gordura localizada, recebemos aqui em nossos estúdios a fisioterapeuta Silmara Alves. Silmara, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para começar então o nosso programa, vou te perguntar o seguinte. Distúrbios hormonais e alguns fatores genéticos, eles podem contribuir com o aparecimento da gordura localizada? Sim, os fatores hormonais, eles afetam as células de gordura, fazendo com que elas se concentrem em algumas áreas. Então, para a gente exemplificar, quanto maior o consumo de caloria e o indivíduo que gasta pouca energia, ele vai acumular essa gordura em regiões determinadas. Existem dois tipos, falando da genética, de obesidade. A androide, ou forma de maçã, que é mais comum nos homens, onde a gordura é acumulada na região central do abdome. E a outra forma é a genoide, ou em forma de pera, que é mais comum da mulher. E acumulando a gordura no abdome, flancos e culote. Silmara, todo mundo acha que a gordura é um mal só dos obesos, mas ela também atinge as pessoas mais magras, né? Sim. O indivíduo, ele pode ter um índice de massa corporal dentro do peso normal e a circunferência abdominal, ela pode estar aumentada. É o que a gente chama de falso magro. Isso está ligado, além da genética, ao sedentarismo e má alimentação. Sim, e muitas vezes, por meio de exercícios físicos, a gente tenta, às vezes, perder as gordurinhas localizadas, a gente acaba perdendo peso, mas as gorduras localizadas são sempre mais difíceis, né? De conseguir perder. Por que isso acontece? Isso é a grande queixa dentro do consultório, de pessoas que malham bastante. Por que eu malho tanto e ela não vai embora? Porque, na verdade, nós não temos a quantidade de célula de uma forma igualitária no corpo todo. Então, ela fica concentrada em alguns locais onde a pessoa já tem predisposição. Entendi. Agora, as mulheres, elas estão mais propensas ao acúmulo de gorduras localizadas, Silmara? Também. Por que? As mulheres, elas sofrem, né? Em todos os sentidos. Nós estamos com sorte. Sim, premiadas. Por que? Devido a nossa alteração hormonal ser muito mais elevada que a dos homens, faz com que a formação de gordura seja maior também. Tá. Agora, quais os males que essa gordura localizada pode causar para as pessoas? Bom, além da estética, né? Que é o que incomoda muito. Sim. Diabetes, alteração dos níveis de gordura no sangue, onde ela eleva a taxa de colesterol ruim e diminui a taxa do colesterol bom. Então, hipertensão, podendo levar aí a infarto, derrame. Uma gordura localizada, ela pode gerar todos esses males, então? Sim. Hoje, existem grandes estudos, né? E os médicos cuidam muito, principalmente os cardiologistas, da gordura abdominal. Que ela é o que traz grandes riscos do indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares. Muita gente nessa ansiedade, né, de perder logo o peso, acaba optando por tomar medicamentos, alguns remédios e sem fazer uma consulta médica, né? Sem orientação médica. Quais são os efeitos colaterais, os problemas que isso pode causar, Silmara? Bom, esses medicamentos, a grande maioria vai acelerar o metabolismo. Isso causa uma vasodilatação, aumenta a circulação sanguínea, linfática, pode aumentar batimento cardíaco. E se a pessoa fizer uso, às vezes elas fazem mix de suplementos que hoje tá na moda, né? E fazem uso, assim, combinados. E se elas não têm uma orientação, isso pode levar a pessoa até uma arritmia cardíaca, início até de um infarto. Bom, tem que tomar cuidado mesmo e procurar um médico antes de ir de casa. Hoje, as grandes drogas aí que eram, vamos dizer, severas para emagrecimento rápido, estão proibidas. Então, hoje, tem se usado muito os fitoterápicos, que são de um efeito, de um resultado mais lento, uma perda de peso mais lenta, porém, sem agravar os riscos à saúde. Então, no próximo bloco, exercícios abdominais, alimentação, cremes. Veja o que pode contribuir para minimizar a gordura localizada. O Opção Saúde volta já! O Opção Saúde está de volta e hoje falando sobre gordura localizada. E aqui conosco está a fisioterapeuta Silmara Alves. Silmara, há algum exame que contabiliza a quantidade de gordura corporal? Sim. Temos hoje a ressonância, desculpe, a bioimpedância por ressonância, onde você coloca os dados da pessoa, como idade, sexo, altura, e ele faz um mapeamento de toda a condição do corpo da pessoa, dando taxa de níveis de musculatura, porcentagem de gordura, se essa pessoa retém líquido, o quanto de peso ela tem que perder. É um exame bem completo. E é isso que dá as informações para conseguir até cuidar, né? Sim, no início de tratamento, é um parâmetro que a gente tem para ir acompanhando dieta e perda de peso associado à gordura. Ah, legal. Agora, a má postura, ela também pode favorecer o aparecimento de gordura localizada, Silmara? Má postura, sim. Como as roupas também. É mesmo? A partir do momento que a pessoa fica sentada numa postura, quem trabalha muito sentado, é complicado, porque a musculatura vai ficando flácida e encurtada. E a partir do momento, dependendo da roupa que você usa, apertada, lingerie, vai favorecendo as marcas, as dobras que formam no corpo. Nossa, e então, por exemplo, as calças de cintura um pouco mais baixas, isso pode também deformar, modificar o corpo? Sim, sim. Se você pesquisar as pessoas mais antigas, elas tinham um corpo, podem até ter uma gordura, mas o corpo é reto. As jovens de hoje, o que a gente encontra? A gente fala que são os degraus, né? Que forma a alça do sutiã, que é muito fina, a tanguinha e a calça de cintura baixa. Nossa, bom. Agora, então, dá pra tentar tomar alguns cuidados com as roupas também que a gente veste. Sim, é o que a gente sempre orienta. No dia a dia, horário de trabalho, estudo, tente usar uma calça de cintura mais alta, um modelador, que você vai estar cuidando da sua pele. Muitas pessoas, até com o intuito de modelar o corpo, utilizam aquelas cintas modeladoras, né? Faz bem, faz mal, dá algum resultado? O que você acha? Eu sempre aconselho as pessoas usarem sim, porque, como eu já disse, elas vão cuidar da sua pele. Se você fica muito sentada, ou mesmo se você já tem as partes que te incomodam, elas modelam melhor pra você esteticamente na roupa também, né? E previnem o aparecimento de novas dobras. Bom, se tiver muito apertada, não pode ter nenhum efeito colateral? Você acha que não? Temos o cuidado, sim. Não é interessante a pessoa que use um tamanho M querer entrar dentro do PP. Exatamente. Porque pode ter um comprometimento circulatório. Principalmente se for de bermudinha. Procurar usar aquele tamanho que fique confortável. E aí, conforme você aderir a um tratamento, a uma alimentação, você vai diminuindo também o tamanho do modelador. Com certeza. E será que a gordura localizada incomoda muita gente? Nossa equipe de produção foi conferir. Roda aí. Você sofre com gordura localizada? Ah, sempre me incomoda um pneuzinho, né? A gente sempre tem. Um pouco me incomoda. Com o passar do tempo, né? Com a alimentação inadequada, realmente vai afetar a gente, sim. Pneuzinho assim um pouquinho. Então, ela já fez parte. Eu comecei a malhar, ir na academia e fazer exercício. E fui atrás do nutricionista e não sofro mais. Sempre a barriga, né? Que é a tradicional. Como de praxe, sempre. Ah, toda mulher quer perder uns quilos. Mas eu acho que eu não tenho, assim, nada localizado, traumático. Pelo menos eu não encano com isso. Eu acho que até sim, né? Porque a barriguinha já ajuda, pô. Bom, eu não tenho tendência a engordar. Eu tenho 48 anos. Então, você começa a ter um excesso de gordura natural, por exemplo, no abdômen, nas laterais. É algo desse tipo. Mas se isso pode ser chamado de gordura localizada, é algo natural que você precisa combater de alguma forma, né? Silmara, todo mundo sempre tem alguma reclamação em relação às gordurinhas localizadas, né? Dificilmente as pessoas estão totalmente satisfeitas, né? Agora, alguma dica, algum tipo de alimento, algum chá, coisas que favorecem a perder esse tipo de gordura localizada? Existe, sim. Nós temos hoje alimentos e principalmente os chás, que além de ação diurética, porque no caso da mulher, devido à alteração hormonal, nós retemos muito mais líquido. Então, os chás, eles vão favorecer a eliminação de toda essa toxina. E eles têm efeitos termogênicos também. E fazem com que o metabolismo fique mais rápido, acelera o metabolismo. Tem algumas dicas de algumas ervas que a gente possa fazer em casa, né? Olha, hoje o que está em alta é você associar sucos drenantes, como abacaxi, e sempre estar utilizando o gengibre, que ele é um termogênico. É mesmo? Sim. Chá verde também é muito bom, chá branco, maçã também. Ai, que legal, boa dica. Agora, os exercícios abdominais, eles ajudam a perder esse excesso de gordura no abdômen? Na verdade, não só no abdômen. Quando se queima gordura, se queima do corpo inteiro. Ou queima ou não queima. Mas, quando você concentra o exercício em determinada região, você vai melhorar a musculatura. Você vai fortalecer a musculatura. Então, de certa forma, ajuda sim, mas tem que ter a perda de peso paralelo à perda de gordura. Ah, legal. Agora, aqueles cremes que ajudam, que muita gente usa com o intuito de reduzir medidas, né? Esses cremes, eles realmente têm efeito, Silmara? Bom, aí a gente fala de cremes termogênicos, lipolíticos, tá? Que é o que vai quebrar a célula de gordura ou eliminar a gordura. Na verdade, os cremes em si são bons. Por quê? Eles vão melhorar a textura e a qualidade da pele. Porém, a gordura de dentro da célula, lá do adipócito, vai permanecer lá. Ela não vai esvaziar, ela não tem o poder, o creme não tem o poder de esvaziar a célula de gordura. Bom, então, o creme deve ser utilizado aliado com alguma outra atividade? Sim. A gente sempre fala que é o tripé ali, né? Alimentação, atividade física e tratamento estético. Só a parte estética, você não vai conseguir o resultado que você deseja. Ah, legal. Conheça, então, os principais tratamentos para gordura localizada no próximo bloco do Opção Saúde. A gente volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje o assunto é gordura localizada. E aqui conosco está a fisioterapeuta Silmara Alves. Bom, pneuzinhos, pochetes, culotes, ninguém gosta muito dessas gordurinhas, né? Nossa equipe de produção, ela foi conferir o que as pessoas têm feito para tentar perder a gordura localizada. Vamos ver. O que você faz para perder a gordura localizada? Tento melhorar nos exercícios, na academia, na caminhada e manter uma alimentação boa, comendo frutas. Eu tento não comer tanta fritura ou eventualmente, assim, né? Quando dá aquela vontade, mas... e às vezes caminhar, quando eu tenho tempo. Faz caminhada com regularidade, né? Quase todos os dias. E a alimentação também já é uma alimentação já mais regada também, mais grelhado, né? Então a gente consegue manter um pouco a forma. Não bebo refrigerante, não come muita, né? As típicas porcarias, bolachas, salgadinho. Alimentação normal e caminhada, se exercitar. Eu sou diabético, tipo 1, dependendo de insulina e tudo, então o exercício físico já ajuda que eu... uma aplicação a menos de insulina por dia no corpo. Eu faço musculação, aeróbica, né? Esteira ou caminhada. A única coisa que eu faço é realmente caminhar, andar 10 quilômetros, que me parece ser um bom... uma boa alternativa, né? Para esse tipo de situação. Acho que é cuidar de cachorro, cuidar de caça, lava-quintal, faz isso, faz aquilo, vai deixando em boa forma, porque ele não para o dia inteiro limpando. Bom, Silmar, além das atividades físicas, né, diariamente surgem novos tratamentos, prometendo acabar com a tal da gordura localizada, né? Um dos casos é, um dos mais recentes agora, a carboxiterapia. O que é esse tratamento, né? O que ele realmente resolve, ele contribui para perder a gordura localizada? A carboxi, ela tem um efeito direto na corrente sanguínea. É a aplicação de um gás carbônico, terapêutico, e quando ele entra em contato com a hemoglobina do nosso sangue, ele tem um efeito de provocar a queima da gordura. E durante algumas horas, o metabolismo fica queimando essa gordura, que é eliminada pela urina. E ele funciona? Você acha que dá um resultado interessante? Muito bom, porque é um método invasivo, com aplicação com agulha, né, na pele. Primeira coisa, ele faz uma vasodilatação, melhora a circulação, melhora a troca de nutrientes também da pele, e para a celulite é o que melhor temos de resultado. E tem alguma contraindicação esse tratamento? Olha, os tratamentos de estética, a contraindicação é quase sempre a mesma. Infecções, inflamações, doenças graves, dermatite, gravidez, tem uma série, sim, de restrições. Agora, e quanto à drenagem linfática, e as massagens modeladoras também, elas ajudam a perder a gordura localizada também? Não necessariamente, tá? Porque a massagem, tanto a modeladora, como a drenagem, ela vai melhorar a condição da pele, a nível circulatório, e a modeladora, ela define o corpo, então ela melhora as curvas. Não quer dizer que a gordura vai sair ali do corpo, né? Sim, como eu já disse, a célula, né, a gordura está lá, dentro da célula, quietinha lá. E além dos já citados, quais outros tratamentos recentes têm se mostrado eficientes? Temos hoje radiofrequência, que é um aparelho que faz um aquecimento da pele. Na derme, ele chega a uma temperatura de quase 55, 56 graus, e ele consegue compactar essa célula de gordura, ou seja, diminui o tamanho da célula. Porém, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, uma dieta, a célula vai encher de novo. E também tem uma novidade que acabou de chegar no Brasil, que é a criolipólise, que vai fazer o congelamento da gordura. Esse método realmente é o único que a gente pode dizer que substitui uma lipo. É mesmo? Como que ele age? Sim, é um aparelho que vai sugar sua pele, o paciente tem que ser submetido a uma avaliação para ver se ele tem indicação do aparelho. Se a pessoa estiver em um sobrepeso muito alto, ela não tem essa indicação, porque ele pode causar deformidade na pele. Então, é para pequenas áreas onde tem as gordurinhas mesmo. O aparelho suga a pele e ele vai trabalhar em uma temperatura de menos 5 graus. A gordura, ela é altamente sensível ao frio. Então, ele vai cristalizando os lipídios dentro dessa célula e aí as células vão perdendo sua função, vão morrendo. Olha só. Gera-se um processo inflamatório que pode levar até dois meses. A gente vai acompanhando o paciente e aí vai se analisando a necessidade de mais uma sessão ou não. Mas, normalmente, uma sessão ou duas sessões resolvem? À média, duas sessões. Ai, que legal. Agora, a lipoaspiração, ela é indicada em quais casos, se uma área? Exatamente como esse aparelho que eu acabei de citar. Onde a pessoa está no peso ideal e tem apenas alguma desarmonia corporal, um acúmulo pequeno de gordura. Porque a lipo, como muita gente acha, que ela emagrece. Pelo contrário, ela retira a gordura de um local, mas se você estiver acima do seu peso, nem vai parecer que você fez a cirurgia. Sim. E quais são as contraindicações em relação à lipoaspiração? Contraindicações? Se a pessoa estiver muito acima do peso, não tem indicação. Se ela tiver problemas circulatórios, porque toda cirurgia tem um risco grande, né? Então, a pessoa tem que ser muito bem avaliada por um profissional especialista em cirurgia plástica para estar indicando o melhor procedimento. Bom, agora a gente fala desses tratamentos, mas é importante que, além de fazer um tratamento estético desse, essas pessoas cuidem também da qualidade de vida, da alimentação, para ter um resultado melhor, né? Sim. Em primeiro lugar, a pessoa tem que colocar na cabeça que ela tem que se reeducar. Então, a primeira coisa é procurar um profissional, uma nutricionista, aprender a se alimentar de acordo com as necessidades ali do seu dia a dia, quem faz atividade física, quem não faz. Adequar um cardápio de acordo com o que você goste também de comer, porque não adianta passar um cardápio que você não vá fazer o uso dele. Sim. E sempre procurar diminuir a ingestão de gordura, açúcar, e melhorar a qualidade das frutas, verduras, legumes, e sempre com atividade física. Sempre são bem-vindos os exercícios físicos, né? E aí, essas pessoas que conseguem se reeducar, normalmente elas conseguem manter o peso. Ai, que legal. Bom, Silmara, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada por todas as informações que você esclareceu aqui pra gente, viu? Obrigada. Bom, o nosso programa fica por aqui. Tinha várias outras perguntas, né, pra gente fazer, mas, infelizmente, hoje não vamos ter tempo. Então, eu agradeço mais uma vez a presença aqui da doutora Silmara e agradeço também a sua audiência. O Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então, envie sugestões de temas, assista aos programas já exibidos, é muito fácil. Acesse o nosso site ao www.tv.nesp.br barra Opção Saúde. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto